Eu vou confessar pra vocês que eu tinha até outro vídeo gravado pra soltar as 4 da tarde, tradicionalmente, como a gente solta todos os dias. Mas já tinha gerado uma discussão na live da manhã, também gerou uma discussão no Twitter, e eu resolvi mudar o caminho do vídeo. Aquele vídeo ficou pra outro momento, e agora a gente vai gravar um vídeo exclusivo, que vai atrasar a publicação desse vídeo, mas não tem problema. Eu quero ter sempre esse diálogo limpo com vocês. Muita gente tá achando que eu tô falando que o Atlético não tem condição de passar contra o Flamengo pelos elogios que eu faço à equipe do Flamengo, e acho até pelo fato de eu ser aqui do estado do Rio de Janeiro. Eu vou esclarecer alguns pontos. O fato de eu ser carioca, ser do estado do Rio de Janeiro, não faz eu ter carinho nenhum pelo Flamengo. Nenhum. Flamengo não é um time que eu gosto, Flamengo não é um time que eu quero bem, Flamengo não é um time que eu quero ver se sobressaindo de maneira nenhuma. Então não tem essa, ah, o carioca tá puxando o saco do Flamengo. Não tem isso de jeito nenhum, cara. De jeito nenhum. Tenham isso na cabeça de vocês. E eu acho que a grande pergunta é, você acha que o Atlético tem condição de passar contra o Flamengo? É lógico, cara. É lógico. Eu falo isso quase todo vídeo. Não tem como duvidar desse Atlético. Não tem como duvidar desse Atlético. Esse Atlético, na temporada 2022, ele já mostrou de diversas formas, em diversos jogos, que é um time que pode até estar num contexto complicado, pode até estar num contexto que não aponte para um sucesso desse Atlético, mas é um Atlético que consegue reverter cenários com uma facilidade até considerável. Quando a gente fala do jogo contra o Flamengo, é impossível a gente não olhar para trás e lembrar do jogo contra o Galo, do jogo contra o Palmeiras, até mesmo do jogo contra a Libertar Estudiantes, que eu acho que são adversários mais fracos do que essa primeira pretilheira do futebol brasileiro. Então, assim, quando o Atlético entrar em campo na Arena da Baixada, não é que você tem um fator para acreditar. Você tem vários. A própria Arena da Baixada é um fator, e um fator considerável. Historicamente, é um fator que está muito presente nessa rivalidade Atlético e Flamengo por toda a vantagem que o Atlético tem na Arena da Baixada. O fato de ter 35, 36 mil loucos cantando para o Furacão, empurrando o time, criando um cenário extremamente hostil. E a gente sabe que o Flamengo, em várias situações, já sentiu como é difícil jogar em Curitiba. Olha, sem começar a falar de campo e bola, a gente já falou de dois fatores. A recepção da torcida vai ser algo que vai começar o jogo antes. Você acha que o time do Flamengo queria 300 metros de recepção com hostilidade, com brutalidade? Aquilo cria um certo receio. Aquilo cria uma certa dificuldade ali para os caras, velho. Mas, pô, eu não chegar aqui e reconhecer para vocês que o Flamengo é um time experiente, que o Flamengo ultimamente já lidou com cenários de pura hostilidade e conseguiu superar. Já não fazia o meu trabalho bem. Os caras foram para Itaquera, ganharam bem Itaquera, basicamente se classificaram Itaquera. Os caras saíram com um resultado bom lá do Mineirão, que são dois estádios que também têm ali o seu valor, o seu fator casa forte. Então, se eu ignorasse esses resultados do Flamengo, e eu chegasse para vocês e só falasse, ah, não, os caras vão tremer aqui na Arena Baixada, eu não estaria sendo honesto com quem consome meu conteúdo. Mas é lógico que a Arena da Baixada tem muito seu valor, e o Atlético faz muito bem de criar toda essa base de apoio, toda essa agenda positiva que vem sendo criada para esse jogo. A torcida está se sentindo abraçada pelo apoio que está sendo feito do clube para a torcida, que é algo que não costuma acontecer. Até uma relação com a própria torcida organizada é algo que não costuma acontecer. Então, assim, são situações que eu olho e eu vejo toda uma perspectiva que pode ser muito a favor do Atlético. E que entra nessa discussão, ah, o Atlético tem chance? Tem, pô, lógico que tem. Indo para o campo bola, o Flamengo, para mim, é o time que joga o melhor futebol do Brasil. O que o Dorival conseguiu ajeitar esse time é piada. E é o time que tem mais individualidades. Então, a gente fala tanto de coletivo, tanto de individual. Sabe? Mas, pô, como é que não dizer que o Atlético não pode parar esse Flamengo? Quantas vezes a gente não olhou para Thiago Heleno e Pedro Henrique e acharam que eles não iam dar conta e eles deram? Thiago Heleno é um cara que cresce absurdamente em jogos como esse. Pega a partida do Thiago Heleno contra o River do Galhardo. Como foi grande a partida do Thiago Heleno, como foi forte a partida do Thiago Heleno. Pedro Henrique é outro. É um jogador que quase precisa desse nível de concentração altíssimo para ser o zagueiro que todo mundo sabe que ele pode ser, que é esse zagueiro muito acima da média. Então, ah, é uma zaga que vai enfrentar Pedro e Gabigol. São jogadores de nível de seleção brasileira, mais o Pedro até do que o Gabriel. Mas que o Atlético, ele pode ali anular esses dois caras? Ele pode. E mesmo que não consiga anular os 90 minutos, porque eu acho que é impossível jogar contra esse Flamengo e não ter nenhuma chance contra o seu gol. Eu acho que é impossível, completamente impossível. Eu olho para o Atlético e acho que mesmo a gente tomando uma, duas, três finalizações perigosas, a gente pode dificultar essas finalizações perigosas. Os caras, eles não vão finalizar com tanta capacidade, podemos dizer assim. Sempre vai ter alguém pressionando ele, sempre vai ter alguém incomodando ele. Tem no gol o Bento, que é uma das grandes surpresas do futebol brasileiro na posição. O Bento já fez grandes jogos, a gente tem que lembrar. Se tem alguém em crescimento técnico na temporada, não é o Santos, é o Bento. Bento que pode até nos surpreender na questão dos pênaltis. A gente tem dois laterais de bom apoio, de bom passe, vem construindo cada vez melhor o Kelvin pelo lado direito. E é um cara que pode, assim, no duelo direto ali com o Felipe Luiz, tacar uma bola no fundo, chegar, cruzar, e a gente sabe como o Perica cruza bem. O Abner, quando o Flamengo subir pressão, quando vier pressionar, é um cara que tem bom passe, consegue tirar esse jogo da pressão com facilidade. É um cara que constrói bem, a gente mostrou no vídeo mais cedo, os passes em diagonal no Abner, pegando quem vem de trás para entrar na área e finalizar. Tem toda a condição do mundo. E aí no meio campo, vai falar que o Gumoura não é um cara de pegada e que pode grudar no Arrascaeta e dificultar muito a vida dele? É lógico que pode. O Gumoura vem sendo um dos líderes de desarme no Brasil na temporada. O Eric é outro que pode se juntar ali a Everton Ribeiro, Arrascaeta, e dificultar muito a vida dos caras, como já dificultou na temporada passada. Você tem o Fernandinho, bicho. Você tem o Fernandinho, um cara que pode ser o protagonista do jogo, tanto na parte mental, que é um cara que pode enervar esse time do Flamengo, já fez isso no Maracanã, como também pode ter controle das ações, fazer com que o Atlético fique mais com a bola, ou até mesmo defender. O Fernandinho no Atlético vem mostrando que tem essa capacidade de defender muito bem. Algo que não se via no Master City, porque o Master City era mais esse time dominador, mas quando tem que botar a bundinha no chão, dar carrinho, desarmar, o Fernandinho faz bem. E chegar como elemento surpresa também, entrar na área, incomodar o Flamengo. Nosso quarteto ofensivo, se jogar com quarteto, a gente tem Terence. Quantas vezes Terence já não jogou muito contra os principais times do futebol brasileiro, contra o próprio Flamengo no primeiro turno. Quem duvida da qualidade técnica, da capacidade de decidir do Terence? Pelos lados tem o Canobio extremamente competitivo, um cara que vai pressionar, vai incomodar o Felipe Luiz ali, que é esse expoente da saída de bola do Flamengo, ainda mais que os caras não tenham o Davi Luiz, sabe? Então o Canobio vai ter uma importância muito grande de tirar a fluidez desse jogo do Flamengo, o Coedio é o cara que vai incomodar o Rodinei, todo mundo sabe da boa fase que vive o Rodinei, mas o Coedio vai ser esse cara de aproveitar o espaço nas costas, tanto o Coedio quanto o Vitinho no segundo tempo. Caras assim que podem trazer um incômodo gigante, gigante. E na frente você não vai ter o Vitor Roque, mas é o Pablo, que é um cara extremamente voluntarioso, um cara que pode fazer o time respirar, o cara que pode ganhar uma bola na pressão, um cara que gosta de jogo com o Messi, já jogou muito grandes jogos com a camisa do Atlético, tem o Escolar e ir no banco, Copa por Copa o Escolar é foda. Então assim, tudo o que eu falei são argumentos para a gente se apegar e acreditar nesses jogadores, acreditar que o Atlético tem toda a condição de passar. Mas se eu ignorar as qualidades do Flamengo, repito, eu não estou fazendo o meu trabalho bem. A gente precisa de um Atlético jogando um jogo a 120% para bater de frente com o Flamengo, que tem mais investimento, de um Flamengo que tem por um aporte financeiro absurdo da rede de televisão que vocês sabem qual é. O Atlético é resistência, a primeira temporada do Atlético com mais investimento. Na temporada que vem, vai ser um time ainda mais pronto para bater de frente contra quem for. Então, olhando assim o jogo, não achem que eu estou menosprezando o Atlético, jamais. Repito, vou criar essa questão. Não tem como duvidar desse time do Atlético. Não tem. E eu não vou ser burro de duvidar. Beleza?